Me pegou, me prendeu dentro de uma caixa Me usou, se perdeu, me iludiu, cê acha? Tava no escuro, mas ninguém me ouviu lá fora Adivinha só quem voltou bem mais forte agora Se um dia tive medo, já não tenho mais Um dia parei no meio, hoje eu corro atrás Tudo que passou, sei que ficou pra trás Aceito o risco, conquisto tudo que a minha vida traz Eu quero mais Vou te mostrar, nada muda se você não mudar Vou brilhar, nada muda se você não mudar Não vou parar, vou encarar Eu sei que um novo dia vai chegar Vou te mostrar Nada muda se você não mudar